Gente, hoje vou falar uma situação pra vocês bem interessante. Eu tava até falando com o meu marido, né, sobre essa situação. Hoje eu fui comprar um pijama pro meu filho, que ele vai ter festa do pijama hoje. É a primeira vez que ele vai dormir fora, meu Deus do céu. Ai, Jesus, ele tem 14 anos, então resolveram fazer uma festa do pijama na escola dele. E ele vai pra essa festa hoje, gente. Eu tive que comprar um pijama. Aí, gente, de lá eu fui ver se eu comprava alguma coisa pra mim, né? Comprei um lookzinho muito lindo, né? Eu ia mostrar, mas não vou mostrar não, né? Porque lookzinho lindo eu comprei, meu Deus do céu. Mas eu vou contar pra vocês a experiência que eu tive hoje, né? Sempre quando eu ia comprar as coisas pra mim na loja que eu estava gorda, né? Sempre que eu chegava lá na loja, a pessoa dizia assim, que não tinha roupa pro meu tamanho, né? E eu queria vestir as roupas pequenas da loja, experimentar, e as pessoas diziam que não dava, né? E tudo. Era aquele negócio chato que eu tinha que ficar ignorante com a pessoa e tudo, né? Às vezes até pra pessoa me mostrar a roupa, porque a pessoa não queria mostrar, a pessoa não queria vestir, esticar, né? Porque eu era gorda, né, gente? Mas eu não me enxergava gorda, né? Então, hoje eu fui pra loja comprar roupa, gente do céu, e pra mim achar uma roupa que desse em mim, incrível que pareça, mas não achava. Gente, eu tô vestindo PP, né? A P ficou fogada na minha parte da cintura, pra vocês terem uma ideia. Não tinha roupa que desse em mim, né, em questão de tamanho, pra vocês terem uma ideia. Porque a média não dava em mim, né? A P não dava em mim, e eu achei a PP, que é pra criança, né? Pra menina de 14 anos, né? Então, eu comprei uma sainha, aí eu gostei de um top vermelho, lindo, lindo. Só que quando eu fui experimentar o top, o top ficou maceta aqui no peito e foló. Lindo o top. Era P, mas não deu em mim. Aí a menina achou uma na área infantil, que era um topzinho lindo, 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 pequenininho. Lindo, gente. Então, eu peguei uma roupa aí de PP. E, gente, ficou linda a roupa em mim. Não vou mostrar pra vocês, lógico, só quando eu for vestir, né? Que eu ainda vou ver se eu vou vestir no Natal ou no Ano Novo. Eu já tenho uma sandália já pra vestir, né? Pra ficar em casa, né, gente? É uma roupa que dá pra mim sair e dá pra mim ficar em casa no Natal ou no Ano Novo. Só que eu vou ganhar já a roupa de uma pessoa que vai enviar pra mim já. E eu não sei se vai chegar no Natal ou se vai chegar antes, né? Eu vou ver ainda. Aí, pronto. Já tenho minha roupa de Natal e de Ano Novo, se Deus quiser, né? Então, eu queria contar essa experiência pra vocês. Então, pra mim, foi uma experiência muito boa, né? É muito bom a gente chegar na loja e experimentar uma coisa que dá na gente, que fica lindo no nosso corpo. Isso não tem preço, gente. Não tem preço, sabe? É muito triste você chegar numa loja onde não tem nada que você vista. Porque por mais que tenha coisa, mas tudo fica feio no teu corpo. Quando tu tá obesa, tudo fica feio. Tudo fica feio. Se a pessoa chegar pra ti e dizer que tá bonita, ela tá mentindo. Tu mesmo tá mentindo pra ti, entendeu? Porque fica feio, gente. É muito feio uma pessoa obesa, com roupa colada, com roupa fértil. É muito... Fica muito feio, parecendo um... Sabe aquele bujão que a gente coloca aquelas roupinhas naqueles bujão aqui, né? Veste os bujãozinhos. Fica desse jeito. É muito feio, né? Então, a gente tá bem com a gente mesmo. Isso não tem preço. Isso é uma satisfação muito grande, entendeu? Então, eu queria contar essa experiência pra vocês. Foi uma experiência muito boa, graças a Deus. Então, já tem a minha roupinha aí, linda, linda. Não vou mostrar pra vocês, lógico, né? Só no dia que eu vou vestir, eu vou estar mostrando, né? Vai ficar muito linda. Combinou muito com a minha sandália, né? Então, gente, só agradecer a Deus e mais nada. Espero que vocês tenham, né? A roupa de vocês já predileta. Aquela roupa que vocês vão vestir, que vai ficar linda em vocês. Porque essa é uma das satisfações das mulheres, né? No final do ano, né? No Natal e no Ano Novo. Onde a gente passa o ano todinho aí no nosso foco. Principalmente pra gente chegar no Natal e no Ano Novo linda, né? Então, isso não tem preço. Beijão pra vocês.